Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui... Meu Deus, eu cheguei no final Estou aqui no lugar que tem que soltar Acho que é super salto, nem sei qual o nome desse mapa Mas vamos lá pessoal Eu desci aqui, agora tem que subir de volta? Deve ser E gente, eu mudei a minha skin Meu Deus do céu Gente, olha como a gente pula aqui bonitinho Aqui a gente pula um jeito estranho Ah, não pode pisar aqui A gente parece um Roblox, legal E se você estiver escutando um barulho assim É porque pessoal, está chovendo Hoje está chovendo Então uma chuva que está Gente, olha como a gente pula que esquisito Em forma normal, pulamos de outro jeito Mas daqui está mais para se pular E o tempo está acabando e eu não estou conseguindo Gente, eu estou indo Que indo Ah, não Eu fui tractrada Você entendeu, né? Ai gente, mas eu mudei aqui minha skin Porque a minha skin antigamente eu era branquinha Eu não mudei nenhum tiquinho Porque eu tinha dó pessoal Ela era tão bonitinha Mas eu mudei Porque aquele tão de branco não é nada a minha cor Essa é a minha cor Então vamos aqui Pula, pula E já vão deixando o seu like E se inscreve no canal E torna para o que eu posso conseguir Porque isso está muito difícil Eu estou dando para a primeira fase Olha, ninguém conseguiu chegar em cima ainda Bem, eu também acho Isso vai levar uns anos Uns anos para poder chegar lá em cima Ai Aqui, pula 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 Consegui Devia ter checkpoint Mas não tem Será que tem? Tem? Ai, eu não sei Mas deve ter Vamos subir aqui, gente Pronto Aqui é cheio de espinho Ah, não Vou ficar me dando até amanhã Não Ai Não Eu estava chegando lá em cima Isso acontece comigo Louco que eu tinha passado de fase Fala sério Ai, mas vamos aqui Ai, gente Pula 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 Pulei Pulei pulando Cheguei aqui Pelo menos quando a gente pula aqui Não caímos fora Isso é bom Porque quando No pulo normal Pessoal A gente fica A gente fica caindo Vou ficar pulando até Ah Foi Eita Só três bloquinhos Mas eu estou com medo Pera Tem como voar? Tem a visão de voar Só que eu não tenho Nenhuma Desse tipo de moedinha Isso é triste Consegui Peguei Peguei meu primeiro Trecozinho Consegui Consegui gente Agora é só Eu subir Eita Isso vai ficar pior Eu tenho que esperar Da hora certa Gente Porque eu tenho muito Olha amiguinha Amiguinha Caiu Caiu Eu estou com medo Pera Mas eu tenho Checkpoint Eu me salvei Isso é bom Então toda vez que eu cair Eu não vou Voltar para o começo Pois é Checkpoint salvador Haha Aqui Ai vai Tem que dar a hora certa Gente Eu pulei para o outro lado Aqui Aqui Eu pulei para o lado errado Nossa Espera um minuto Gente Eu Não me Ai gente Espera aí Eu vou me espetar Eu vou me espetar Eu vou me espetar Para poder Subir lá em cima Porque Ai Que chato Não consigo subir Porque ai Vai estar salvo Para mim Espinho E pronto Bem agradável Eu gosto muito de espinhos Só que não Porque eles são venenosos São muito espinhosos São muito espinhonentos Ah Fala sério Eu devia ter como ficar em primeira pessoa Pronto Consegui Eu preciso ter paci Eu preciso ter paciência Para poder conseguir Não Não Eu estava conseguindo Gente Fala sério Me deixou triste Agora Estou triste O tempo está acabando E estou aqui ainda Paciência E esperar O negócio passar aqui Nossa Eu nem Eu devo pular Para poder subir Ai gente Não Olha Eu me salvei Vocês viram gente Vocês viram Vocês viram Deixa eu ver Se não viram Comentam Ah Não Ai meu cabelo Como desce Ele fica voando Meu cabelo voa Quando desce Meu cabelo fica voando Ai mais obstáculos Eu quero pegar um checkpoint Onde tem checkpoint Ali em cima Ainda tem que subir Muito Não consigo nem Ah mas ainda tem que subir Muito Eita Agora está mais difícil Mesmo Eu não vou conseguir Eu vou esperar O outro passar Porque assim Talvez Olha todo mundo Aqui juntinho Por que Por que Por que Isso acontece Comigo Por que Ah É sério Fala sério Mesmo Ah Vou ter que subir Tudo de novo Eu pelo menos Não estou no começo Que é mais difícil Para mim Eu não estava No começo Eu estou No começo Olha como A gente Fala bonitinho Eu vou me queimar Aqui Pronto Me espitei Me espitei Me espitei Ai Sobe Pula Pula Sobe Sobe Pula Pula Sobe Sobe Me envolei Sobe Pula Pula Sobe E eu estou Conseguindo Sem ter que Ficar Preocupada E eu estou Subindo Aqui E cheguei Onde eu estava Que é a parte Mais difícil Para mim Não Gente Acho que eu vou ter que esperar Mesmo Alguns anos Até chegar Eu tenho que esperar Cem mil anos Até chegar No meu destino Ai Isso é muito Difícil Pessoal Quando eu conseguir Passar Para a fase Eu volto Com vocês Gente Senão Vão ficar Aqui Até amanhã Gente Acho que não vai dar Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o tempo Já era Nem vou chegar Lá em cima Ai Nem vou chegar Lá em cima Mas vamos Descer É aqui que desce Tem só duas pessoas Aqui Pessoal Oh my god Tem que esperar Só tem eu E a bichinha ali Pensei que tinha mais Agora tem mais gente Porque chegou outra pessoa E eu dali Outra pessoa E eu dali Vou tirar foto Com a minha amiga Ai não vai dar Eu estou aqui No negócio de pula Talvez Seja rapidinho Eu vou tirar uma foto Rapidinha aqui Postar no Fred Salvar Pronto Salvei Minas não podem participar Da foto Isso é triste Agora tem seis pessoas Mesmo Agora tem sete pessoas Só falta mais Um pra dar oito pessoas Vamos começar a partida Galera Eu acho que esse mapa Foi novo É novo É por ali Nossa Aqui 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 Estou subindo 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 Parece Do Roblox Né gente Nossa Fala sério Já comecei Caindo Isso é bem difícil Mesmo Eu já creio Que tem pessoas Ali Mas não mostra Se tem gente Se mostrar seria legal Pra gente poder saber Né Mas não mostra Isso é uma pena Só mostra nós mesmos Olha eu ali no cantinho Olha eu ali no cantinho Cantinho Eu sou muito Fazendeira Aqui 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 Eu Eu tento pular no máximo Pra poder chegar lá em cima Gente Eu tô chegando Eu tô chegando 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 E porque eu sempre caio Isso não é legal Eu nunca vou chegar desse jeito Tô chegando Porque tá muito difícil Eu sou Eu tô chegando Eu sou eu da mãe dessa torre né gente Aqui 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 O que que acontece Eu tô conseguindo Calma Não Por que você me pular pra outra direção Esse jogo não é nada legal Tô brincando gente É muito legal esse jogo Mas às vezes dá uma raiva Que a gente tem vontade de desestalar Só que eu não vou desestalar porque é legal Eu ainda vou conseguir É só eu treinar e acreditar Pra vocês treinarem e acreditar Ótima dica pra vocês Eu vou falar a palavra que todo mundo deve falar Quando tá muito difícil Eu Pelo menos eu não caí Eu consigo Falei cedo demais Porque é que eu não vou conseguir nunca Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair Repitem comigo gente Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair Tá dando certo Eu não vou cair Ai tô conseguindo, tô conseguindo Eu não Vou cair Ai desisto Depois eu continuo Essa torre Então pessoal Esse foi o vídeo Deixem bastante like Se você gostou da minha Da minha nova skin Deixem bastante like E escrevam nos comentários Se vocês gostaram Então beijão Até o próximo vídeo Tchau